O frio chegou e parece que agora veio mesmo para ficar. Com as baixas temperaturas, muita gente tem preguiça até de sair da cama. Imagine então fazer alguma atividade física. Mas se você precisa de um estímulo, a boa notícia é que nesta época do ano, o rendimento dos exercícios é maior e fica muito mais fácil perder peso. Em função da necessidade que o organismo tem de uma termorregulação de um ambiente mais frio, ele aumenta a sua termogênese. Associado à prática de atividade física, a queima total de calorias ao final de um dia frio, associado à prática de atividade física, é maior do que no verão até. Luiz fala ainda que a falta de tempo para se exercitar não serve mais como desculpa. Segundo ele, com meia hora de atividades físicas por dia, já dá para ter uma qualidade de vida melhor. Então doenças como hipertensão, as doenças cardiovasculares, que hoje são as doenças que mais acometem a população de uma forma geral, podem serem diminuídas drasticamente se o indivíduo fizer esses 30 minutos de atividade física pelo menos 5 dias por semana e que não precisa nem ser de forma vigorosa. Pode ser de forma leve ou moderada, que ele já vai obter uma série de benefícios para a sua saúde. Nem todo mundo tem condições de frequentar uma academia de ginástica, mas se você fizer algumas mudanças na sua rotina, como utilizar a escada no lugar do elevador, já estará se exercitando. E é isso que eu vou fazer agora. Então existem algumas situações onde, no próprio dia a dia, o indivíduo pode incorporar um maior envolvimento de prática de atividade física. E o mais importante, encontre algo que você goste de fazer, porque dessa forma, se exercitar não será um sacrifício. O prazer pela prática de atividade física é o que vai garantir a aderência ou a manutenção dessa atividade. Então, o indivíduo optar por uma atividade que ele se sinta confortável, que lhe dê prazer, que lhe dê essa sensação de satisfação, é de fundamental importância. Para aqueles que ainda não encontraram, eu sugiro que experimente várias opções.